O que é um ser de Maturitete? Mandando as metais Um caminho que me leve Ao encontro do teu coração Fotografei o teu sorriso Nos teus olhos tanto brilho Iluminados de paixão O oceano se abriu O azul surgiu Perfumes e flores Uma luz, um calor Veio devastador Como jamais senti O universo guiará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e lua Acabamos então E quando a carruagem passar A ruíris dando tom e cor O livro já virá Pra gente escrever A nossa história de amor E quando a carruagem passa Tão logo quando o sol se for Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela história de amor O oceano se abriu O azul surgiu Perfumes e flores Uma luz, uma luz Uma luz, um calor Veio devastador Como jamais senti O universo guiará O universo guiará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e luar E quando a carruagem passar E quando a carruagem passar A ruíris dando tom e cor O livro se abrirá Pra gente escrever A nossa história de amor E quando a carruagem passar E quando a carruagem passar Tão logo quando o sol se for Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela história de amor De amor De amor Sinceramente eu não pensei Que um dia isso pudesse acontecer Que eu poderia encontrar Alguém como você Pra me tirar do chão Fazer minha cabeça flutuar Foi tão de repente Que você na minha vida apareceu Fazendo uma série De mudanças no meu eu De um filme inconsciente Tirando a minha mente Do lugar E mesmo quando estou longe Eu não me sinto Eu só fico a pensar em nós E não importa com quem Vem aonde esteja Eu vejo teu olhar E ouço tua voz E quando a noite cair Eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz Quando você chegar Olhar bem nos seus olhos E te pagar dizer Do que há muito tempo Quero te falar Que eu amo você Vem muito mais além Do que um dia eu poderia Amar alguém Quero te prometer E vou continuar A cada dia ainda mais te amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh A cada dia ainda mais te amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh A cada dia ainda mais te amar Bom, oh, oh Que é pau de pau É paixão Mesmo quando estou longe Eu não me sinto Eu só fico a pensar em nós E não importa com quem Vem aonde esteja Eu vejo teu olhar E ouço tua voz E quando a noite cair Eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz Quando você chegar Olhar bem nos seus olhos E te pagar dizer Do que há muito tempo Quero te falar Que eu amo você Vem muito mais além Do que um dia eu poderia Amar alguém Quero te prometer E vou continuar A cada dia ainda mais te amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A cada dia ainda mais te amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A cada dia ainda mais te amar Eu tô um cedê de batura e pé Vamos se apaixonar, velho Vendo as mentais Mas que forró é esse, Cátia Silene? Forró, cavalo de pau Querido, vamos, vamos embora É muito sucesso Oh, 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 oh Alguém me perguntou sobre você O que eu podia dizer Disse tudo o que sentia Disse que você era o sol Que brilha e que ilumina Mas não pertence um sol A quem? Disse que era uma estrela E a gente olha o céu canela E ela continua bem aqui Disse que tens um perfume Que desperta um tal ciúme Que nos faz enlouquecer Um beija-flor que nina as flores Mas que deixa os seus amores Muito a desejar E falei que era uma solidão Que desperta o fascínio Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é o perigo Pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como o bem e o mal Que caminham juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como o bem e o mal Que caminham juntos todo dia Diz-me no meu coração Diz-me no meu coração Apaixonando os corações Ao vivo Apaixonar o coração Vem comigo, Gachinha Diz-me que tens um perfume Que desperta um tal ciúme Que nos faz enlouquecer O beijador que mina as flores Mas que deixa os seus amores Muito a desejar E falei que é uma solidão Que desperta um facinho Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é um perigo Pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só descei o que sentia Você é como bem e o mal Que caminha juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais Só descei o que sentia Você é como bem e o mal Que caminha juntos todo dia De Fortaleza, Ceará pra todo o Brasil Vamos apaixonar de coração Cátia Silene Você mora Nesse é forró Cavalo de pau Queria ser seu bichinho de estimação Sua sopa de sua emoção Só quer estar com você Queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Ser a força de sua vida Só quer estar com você Queria estar No caminho onde tu vais Ao seu lado trazendo a paz Eu queria mais Eu queria mais E deixa eu te fazer feliz E vou ser o amor que eu sempre quis E deixa eu te fazer feliz E vou ser o amor que eu sempre quis Cavalo de pau 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 Vamos ao seu tempo Cavalo de pau Vamos dançar Eu quero ser Cavalo de pau Queria ser Seu bichinho de estimação Sua sopa de sua emoção Só quer estar com você Queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Ser a força de sua vida Só quer estar com você Queria estar No caminho onde tu vais Ao seu lado trazendo a paz Eu queria demais E deixa eu te fazer feliz E vou ser o amor que eu sempre quis E deixa eu te fazer feliz E vou ser o amor que eu sempre quis E é E deixa eu te fazer feliz E vou ser o amor que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Pra você curtir o melhor Vodas não chegasse Eu tenho um CD de batom e pés E vou ser o amor que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Eita Que essa é boa Mais um pra tocar o seu coração Eu tenho um CD de batom e pés E mais Das outras do mar, saudade que faz de você lembrar Do amor que nasceu, que a gente viveu Hoje no tempo, tudo se perdeu Éramos dois, aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como se detém com meu Naquele alto mar, só existia o amor Nós dois a se amar, não sei por que acabou Mas lá ficou, nossos passos na areia A água não apagou, pois foi mais forte o amor Hoje em mim, a saudade incendeia Quando a lua cheia, eu contigo estar Você se foi, aonde não sei Tentei te buscar, mas não te encontrei Éramos dois, aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como se detém com meu Éramos dois, aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como se detém com meu Aos olhos do tempo, como se detém com meu Aos olhos do tempo, como se detém com meu De você lembrar Quando que nasceu E a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Com Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Com Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Com Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Com Julieta e Romeu Ah Ah Corroca, vamos então Sucesso pra você curtir Eu tô um ser de batuí Vamos ver as metais Em nome de sons Sois lindos Caralho de palma Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei o porquê Explicar essa paixão Quero te dizer Quero te dizer Onde tudo começou Eu tô um ser de batuí Esse caso de amor Eu tô um ser de batuí Eu tô um ser de batuí Eu tô um ser de batuí Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar E chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de ver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de ver Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei o porquê Explicar essa paixão Eu tô um ser de batuí Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar E chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de ver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de ver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra você melhor, fora das antigas Fica aqui Calcamos de mão Eu tô no cedo de bater em pé Não tem um dos detalhes Eu tô no cedo de bater em pé Forró, cabal de pau Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu, vê se você me entende Sei que não consigo nem me controlar Esse ciúme é minha torrenta Sinto o ciúme de tudo e de todos De quem se aproxima eu não posso negar Eu sei não é certo, o amor me ajuda Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada, dormi, não consigo Meu pensamento onde você está Perdão meu amor Se tem os seus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Caval de pau Xalalala Xalalalala 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 Contando as horas pra você voltar Fico acordada, dormi, não consigo Meu pensamento onde você está Perdão meu amor, se tem os meus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Xalalalala 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 Vamos se apaixonar, matar a saudade dessa galera Cavalo de pau Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei você, você e a outra metade E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que houve, nós dois não é o fim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você não faz sentido Vai padecer no paraíso Sozinha E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que houve, nós dois não é o fim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei você, você e a outra metade E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Metade de mim irá com você Com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você não faz sentido Vai padecer no paraíso Sozinha E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois não é o fim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois não é o fim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim É o tom cd de vator e ferro Montando as metais E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Todo é bom E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir 帶os